Vem, moreno, meu amigo, essa cantica Saí por essa vida aventureira Tanta tua eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno da voada Vem, tanta saudade eu já senti Morena, coisa tão bonita Da vida nunca vou me arrepender Escuta o trem de ferro alegre a cantar Carregando a chegada pra descansar No coração sereno da voada Vem, tanta saudade eu já senti Morena, coisa tão bonita Da vida nunca vou me arrepender Vem, morena Vem, morena Vem, morena Vem, morena Vem, morena Vem, tinta saudade eu já senti Saí por essa vida aventureira Tanta tua eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada Pra descansar no coração sereno da voada Vem, tinta saudade eu já senti Vem, tinta saudade eu já senti Vem, tinta saudade eu já senti Vem, tinta saudade eu já senti